Nós somos a resistência Daí a sorrir E nós sessões Então, essa também, gente, alguma coisa que nós vamos falar antes de uma de outra ideia Pra não gerar tanto essa... É com muita satisfação que nós estamos hoje aqui na aldeia do Manga, né? No Oiapoque, extremo norte do Brasil Para mais uma edição do trabalho da Escola Judiciária Eleitoral Que é o trabalho da nossa Justiça Eleitoral Trazendo a cartilha da cidadania, fazendo a formação dos professores Para que eles possam compartilhar com a sua comunidade, com a sua aldeia Com esses povos originários Todos os conhecimentos que são importantes para o exercício da cidadania É o nosso trabalho, é o nosso compromisso O Tribunal da Cidadania, ele não pode deixar de agir com as comunidades Porque, afinal de contas, só existe cidadania plena quando a base da nossa sociedade, a população originária participa A gente já tem os nossos vereadores, já temos pessoas nossas envolvidas na política E a gente precisa dessa oficina de estudo, de conhecimento, de troca de experiência Já está dando o conhecimento para os nossos profissionais da educação Então nós temos um grupo de professores que serão os nossos multiplicadores Vamos tratar de cidadania, de elegibilidade Vamos falar sobre partidos políticos e tudo aquilo que é necessário Para que esses povos originários possam exercer de forma consciente a cidadania Ou seja, o direito de votar e de ser votado Estamos trazendo cidadania através dos nossos técnicos Para que eles formem outras pessoas para levar essas noções de política De cidadania, de voto, de participação em partidos Tudo que envolve o processo eleitoral brasileiro, nós queremos trazer Eu estou participando desse curso, essa oficina, organizada pelo TRE Amapá E é um grande prazer estar aqui, nesse momento histórico e muito importante para o povo indígena Trazendo essa questão de discutir sobre cidadania indígena É muito importante para nós indígenas que estamos envolvidos nesse meio social Que estamos diretamente trabalhando nas escolas com os nossos alunos Nas nossas organizações de base e para a gente poder estar inserido nessas questões voltadas para a cidadania em geral O tribunal vinha até aqui trazer essas informações Porque hoje a gente precisa, o indígena precisa também estar inserido Nas tratativas de políticas A gente precisa estar dentro dessa estrutura que é a escolha Que é poder estar atuando como gestores Tanto na esfera municipal, estadual e federal Através desse conhecimento que a justiça eleitoral traz aqui A gente consegue ampliando e chegar a essas estruturas Essas audiências são muito importantes para isso A gente, além de ouvir, de escutar essas dificuldades Que dizem respeito àquilo que a gente pode melhorar enquanto justiça eleitoral Mas também nós verificamos outras coisas que podemos contribuir E tal qual aconteceu no Aramirã Certamente os poderes públicos e a iniciativa privada Ouvirão esse apelo que vamos levar Traduzindo para isso que se espera que seja melhorado aqui E nós enquanto povo que lutamos Nós lutamos juntos para que nós podemos entender Que é importante lutar junto Junto ao tribunal também mostrar nossas demandas As nossas dificuldades E todos os povos juntos O tribunal também que ele possa entender Voltar e se olhar com um carinho melhor Com humanidade para nós E saber que nós somos seres humanos também Que nós também temos A nossa realidade é diferente Que ele possa ter esse olhar Entender também as dificuldades A dificuldade que eu levo para chegar até a cidade de Oiapoque E o meu parente, a dificuldade que ele leva Então é isso que nós queremos repassar Em que numa linguagem direta Explicaremos aos ouvintes No caso eles que foram convidados a estar aqui Aquilo que está sendo julgado Como ocorre um julgamento final Então é uma forma dialogada Em que fazemos os julgamentos Expondo a eles aquilo que aconteceu E todos saem bem compreendidos Com bastante compreensão Daquilo que é realmente um processo eleitoral Cada cê, cada cê É a tê, 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 tê Pátio, cada cê